A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vamos parar um pouquinho, para marcar uma hora que nós estamos atrás desse tesouro e não achemos nada, nós não achamos de aço também não. Eita, tesouro difícil de achar. Faz cinco passos para frente e agora estamos chegando. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, 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 seis. E aí, eu vou puxar a caixa, eu vou puxar a caixa. Isabel, o que você está fazendo aqui? Eu segui vocês. Vamos ler esse papel aqui? Viva a estrela brilhante que governa o Juazeiro. Aconselhando o mundo inteiro. Pela nossa salvação, viva São Pedro e São João. Viva o Divino Cordeiro. Viva quem for Romeiro. Seu Pai do Cícero Romão. São os instrumentos da banda Cabaçal. Vamos tocar? O Prato é meu, o Prato é meu. O Pichet é meu. O Prato é meu. Música Música No ar de uma flauta Existe um som sonhar No ar de uma flauta Meninos, esse tesouro aí São flautas do Cariri Música 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 Música